Fala meu povo, mais um episódio do Podesporte, começando o Podesporte, que é um podcast hoje de novo aqui do estúdio do Olá Podcast em São Paulo, se você ainda não conhece por favor vai lá www.olapodcast.com, tem muita coisa legal, muito podcast bacana pra você curtir conteúdos incríveis, lembrando que o Podesporte também está na Estúe Esporte, então você acessando lá o portal da Estúe, você procura lá a minha Estúe Esporte, clica lá, o Podesporte vai estar lá com todos os seus episódios, também no canal do YouTube e também tem o canal do YouTube original do Podesporte, então se você não é inscrito ainda, se você não ativou lembrete, se você não deixou curtida nos episódios, vai lá, faz isso, principalmente nesse aqui, que é um episódio mais do que especial, a gente está com um nome muito forte que estará representando o nosso país em Paris, sua quarta Olimpíada, quarta participação em Jogos Olímpicos e a gente tem certeza que vem uma medalhinha aí pro Brasil, seja muito bem-vindo ao Podesporte, Caio Bonfim na Marcha Atlética. Ah, é um prazer poder falar com vocês, poder contar um pouco da minha história, estamos nesses preparativos finais aí para os Jogos Olímpicos, então tudo é pensando em Jogos Olímpicos, então pra mim é um prazer e obrigado pelo convite, né, parabéns pelo programa, né, poder falar do esporte olímpico, dar esse espaço, né, para as modalidades, isso é muito importante para a continuidade do nosso esporte. Com certeza. Caio, você está onde? Você está em Brasília? Está na sua casa aí? Estou em Brasília. Semana que vem estou indo para a Espanha fazer a preparação final aí para os Jogos Olímpicos. É, isso que eu ia perguntar, onde é que vai ser a aclimatação? Você vai para a Espanha, fica lá, a gente está agora, estamos gravando aqui, a gente está há 38 dias da abertura dos Jogos Olímpicos, né, então já preparativos finais, né, cara? É, eu vou para Serra Nevada, uma cidade, uma montanha que fica em Granada, na Espanha, que eu vou fazer o trabalho de altitude, né, então a minha aclimatação, na verdade, é colocar eu em condições de um ar diferente, oxigênio, para ter o melhor ganho de hemoglobina e também estar no centro de treinamento, né, onde você come, treina, dorme, focado nisso, já com o fuso horário, né, perto ali da França, então essa foi a escolha que a gente fez. É, lá em Serra Nevada, eu conheço bem porque o centro de treinamento da seleção espanhola de handball também é lá, então as categorias menores treinam lá, se preparam lá, enfim, o treinador da Espanha foi o nosso treinador aqui durante alguns anos no Brasil, o Jorge Ribeira, então ele faz o trabalho lá, ele se enfia naquele lugar lá, cara, e tem toda a estrutura que é incrível para poder preparar. Eu já dividi, eu já dividi um campe uma vez em 2019 com eles lá, e aí ele veio falar comigo, né, ficou brasileiro, né, e aí ele falou comigo, e era sub-15, eu acho, da Espanha, né, um, poxa, sei lá, quase 30 meninos, um staff gigante, e aí a gente compartilhou ali do centro de treinamento alguns dias, foi legal ver, e aí troquei ideia com ele um pouco, né, porque ele tinha acabado, acho que de sair da seleção feminina, né, seleção masculina, seleção masculina, e aí ele, vê aí, 2019 foi esse campeão, ele tinha acabado de sair, tava com a seleção de base da Espanha, ele é louco, cara, ele é workaholic, assim, absurdo, assim, então a Espanha cresceu muito com a ida dele pra lá, né, a gente se beneficiou muito com o trabalho dele aqui, mas ele resolveu seguir o caminho dele lá na Espanha e tá muito bem. Bom, mas Caio, você, cara, quarto de Jogos Olímpicos, obviamente, um cara extremamente experiente, apesar de ser jovem, né, 33, é isso, 33 anos, e aí, a expectativa como tá, depois de uma quase medalha olímpica, por isso que eu falei que a certeza é grande, a nossa aqui, torcedor, né, você eu sei que deve ter todos os seus poréns, toda a sua preocupação, eu não, eu tô no papel de torcedor, então eu posso falar que a medalha tá quase que garantida, mas como é que tá a expectativa pra Paris 2024? É, quando a gente fala de Olimpíada, eu até troco essa palavra de expectativa pra esperança, né, porque é um sonho, né, a gente sabe o nível que é os Jogos Olímpicos e é a esperança que a gente possa estar nesse pódio. É, claro que quando você é quarto lugar numa Olimpíada, né, como eu fui lá em 2016, você sempre fala, cara, será que eu vou ter uma nova chance de chegar tão perto, né, de trabalhar, e aí a gente entende que Olimpíada também não é só feita de Olimpíada, né, o processo, né, todo o planejamento, aquele ciclo olímpico tem que ser bem feito, tem que ser pensado em Jogos Olímpicos, e foi o que eu tentei fazer. Tive o melhor ano da minha carreira em 2023, né, bati meu recorde, que é o recorde internacional, e aí o desafio era como entrar na temporada 2024, já com o grande ano que eu tive, eu tenho que pelo menos me repetir, porque a gente sabe que é difícil chegar, né, ao alto nível, de estar entre os melhores do mundo, mas mais difícil ainda é se manter, e aí eu tinha que me manter entre os melhores do mundo em 2024. Minha primeira prova internacional, eu bato o recorde brasileiro de novo, bato o meu recorde e tô na melhor forma física, aí você fala, poxa, tô no caminho, quero fazer o desafio, é acertar essa temporada com uma outra. Então, com esse sentimento de confiança de que o trabalho foi bem feito, tem sido bem feito que eu vou para essa Olimpíada, né, focado, agora ajustar os detalhes, acertar algumas coisas, mas se manter entre os melhores é o que a gente esperava chegar nessa Olimpíada, para poder brigar, né, a marcha atlética é uma prova de longa distância, com muitos atletas, né, largam 48 atletas, então, imagina aí no handball, 48 seleções brigando, se você sabe que se você tiver entre as 6, 7 melhores seleções do mundo, você tá brigando pela medalha. E aí, da mesma forma, o que a gente queria, tá, entre os melhores do mundo, fomos para vários campeonatos espalhados aí pelo mundo para poder se experimentar, testar e continuar treinando. Então, é com esse sentimento de muita esperança, é, no degrau que deveria estar, para a gente ainda subir mais um pouquinho nessa reta final, indo para altitude e tudo, para a gente estar no topo do grande dia lá em Paris. Boa, comparando aí com, você falou que fez o seu melhor ano da carreira em 2023, né, e como você mesmo disse, é muito difícil você se manter nesse nível, no alto nível o tempo inteiro, né, isso é ser atleta de alto rendimento, mas em comparativo com as outras preparações que você teve, e quando eu digo em preparativos, estrutura, staff, é, tudo que, que, que é necessário para você fazer uma boa preparação, essa de Paris está sendo a melhor? É, 2016 eu tinha uma estrutura legal também, fiz trabalho de altitude, é, Tóquio também, mas eu voltei fisioterapeuta, por exemplo, nesse trabalho agora, e em 2021 não tive, o Brasil estava, né, num momento delicado, naquele momento também, então, assim, de estrutura, é, por isso que é importante você fazer esse ciclo com bons resultados, porque a estrutura vem, né, essa é a verdade, é, então, é, em 2016 eu fiz um bom campeonato mundial em 2015, fui sexto colocado e consegui mais apoio para competir, mais apoio para poder ter, né, fisioterapeuta, centro de treinamento, porque é muito importante isso, e coisa que eu não tive no time em 2012, né, porque foi o único machador do Brasil, representante ali naquela Olimpíada, então, essa Olimpíada é legal porque tem esse apoio, né, que é, que é importante, porque você sabe que não é só treinar, hoje todo mundo treina muito parecido, né, se você pegar aí, né, no handball, todo mundo, poxa, tem bons jogadores também, qual é o que é o diferente, que se, no meu caso, né, no seu deve ter inteligência artificial multicâmera, vendo como é que é posicionamento, no meu é essa galera em volta que me ajude a, a ter uma técnica melhor, a me recuperar melhor, então, tem a bioquímica, os fisioterapeutas, o fisiologista, então, esses detalhes que são diferentes, que eu acho que a gente pode, e a gente sabe que a medalha tá no detalhes, eu fiquei a cinco segundos de uma medalha e sei disso, é, que pode fazer diferença, e eu tenho tido esse apoio, né, então, é muito, essa é a parte importante, saber aproveitar esse apoio, pra que eu chegue nessa Olimpíada, é, bem, então, eu acho que sim, eu tenho tido uma Olimpíada diferente, né, mais assistida, e é tão estranho, vou aqui, assim, abrir meu coração, como nós não somos atletas, que não somos acostumados a isso, é, do ciclo do Rio de Janeiro pra cá, eu tive que aprender isso, né, de, essa estrutura não é uma cobrança, que você fala, caramba, agora tá todo mundo acreditando na sua medalha, vai te dar estrutura, vai te dar oportunidade, vai te arrumar um centro de treinamento, isso tem custos, meu Deus, e isso não pode virar uma cobrança, e aí você tem que aprender a lidar com isso, né, tanto com a mídia mais perto, como a sua confederação e o seu comitê te apoiando, então, foram desafios que fazem parte da experiência que eu tô levando pra Paris com mais tranquilidade. Pô, muito bom se levantar esse ponto, cara, porque é bem isso mesmo, quando a gente tem todo o aparato de estrutura, de, né, de pessoas olhando pela gente, de, enfim, do que é o, em teoria, o básico, né, que os atletas, principalmente europeus, norte-americanos, tem, quando a gente tem isso, a gente se sente meio que na obrigação, nossa, estou tendo tudo isso, não, deveria ser o contrário, falar, toma essa estrutura toda aqui, desempenhe, né, e aí vem a conversa, mas a estrutura, ela deveria ser nata, deveria já existir, mas não, como foi o seu caso, você acabou de dizer, você foi pra Londres, é, o único marchador, né, e aí começou a se destacar em campeonato e tal, e as pessoas, opa, vamos dar as condições ideais pra que esse atleta se desenvolva, não, deveria ter condições ideais pra que muitos atletas se desenvolvessem, e você fosse, talvez, o Caio, mas tivessem diversos outros caios, é, ali na, na, na base dessa pirâmide, né, que você fosse a ponta da pirâmide, e aí, quando a gente aumenta a base da qualidade da pirâmide, tudo, a gente vai chegar, né, não tem como você não melhorar, né, eu tive um papo com o Guilherme todo da Esgrima, por exemplo, ele falou, cara, é impossível eu não estar morando fora pra pensar em competir em alto rendimento, né, quando essa visão de alto rendimento estiver aqui dentro, né, quando, e já melhorou muita coisa, mas eu acho que pode muita coisa ainda melhorar, é, a gente realmente vai, vai, vai ter esse sentimento de vez em quando, e aí vai precisar de duas Olimpíadas pra você entender e falar, não, isso aí tem que ser o padrão, isso aí que eu preciso ter pra poder me desenvolver e performar. É, esse desafio, né, primeiro esse lado moral, que às vezes a gente não tem esse apoio, e aí tem que trabalhar em condições bem difíceis, que isso é o normal, aí você não pode transformar isso em vitimismo, né, mimimi, senão você cresce, e aí quando você vai pro excepcional, que é normal dos seus adversários, você acaba se chocando, caramba, será que, e aí você tem que trabalhar esse lado do merecimento, não, mereço, eu consegui conquistar isso aqui, vamos lá pra frente, e aí tentar abrir as portas pra que a próxima geração consiga ter uma estrutura pra que ele consiga o resultado, não ter resultado pra conseguir a estrutura. Então, esses desafios que eu posso te falar aí de todos esses Jogos Olímpicos, ciclos e ciclos, que a gente tem tentado aprender e tentado mudar, né, o Brasil, infelizmente, às vezes, em algumas coisas é muito frágil, engatinha, né, tá evoluindo, mas tá engatinhando, mas eu não posso reclamar desse ciclo olímpico, né, falta de apoio, mas até que, o questionamento é até que ponto você tem que chegar pra ter esse apoio, então é com esse sentimento que a gente tá indo pra essa olímpica, tentando obedecer muito, então, sempre respondendo sua pergunta, porque quando vem o bioquímico, o personal, treinador, a partir da fisioterapia, você tentar obedecer o máximo a eles pra você sugar informação, conhecimento, pra você crescer como atleta e você poder estar em nível competitivo contra os melhores do mundo, né. Perfeito, cara, acho que é esse o caminho aí. Bom, vamos voltar um pouquinho aí na história, o atletismo, no geral, o atletismo sempre foi um esporte que trouxe muitas medalhas pro Brasil, seja em Campeonatos Mundiais, seja em Jogos Olímpicos, mas a marcha atlética dentro do atletismo, e você me corrija se eu estiver errado, tá, não é um dos mais populares, né, ou pelo menos não é o que a grande mídia olha, né, sempre olha-se muito pros velocistas, pros saltadores, né, e a galera da marcha atlética sempre ficou um pouco ali, nunca teve muito holofote pra marcha. E por que que você optou pela marcha atlética, cara? Eu sei que tem uma questão aí familiar, né, nesse meio aí, foi isso, foi só a família, você entrou no atletismo e falou, eu vou ser marchador, é marchador que fala, né? É isso. Eu vou ser marchador, eu vou, é isso o esporte que eu quero ou não? Você tava indo pra outro caminho e aí, por questões familiares, pra quem não sabe, a mãe do Caio é a treinadora dele, certo? Ganhou, foi campeã brasileira nove vezes, se eu não me engano, não é isso? Oito vezes, é. Oito vezes, é. E como é que foi? Foi isso tudo dentro de casa ou não? Você foi primeiro pro atletismo pra outras modalidades e depois foi pra marcha? Ah, na verdade, assim, eu, poxa, eu nasci e era a profissão da minha mãe, então é uma coisa normal, né, pra você e marcha atlética, em algum momento você conheceu a marcha atlética, né, o que que ele li? Ah, é a modalidade olímpica. Pra mim era, cresci com aquilo, então pra mim era super normal, entendeu? Porque era a profissão da minha mãe. O meu pai era o treinador da minha mãe, então meu pai abriu um projeto de atletismo junto com a minha mãe, desde 1990, é um projeto também social e é um clube de atletismo. Então minha mãe era só mais um atleta do meu pai e ele trabalhava com todo o atletismo, né, meu pai revelou a Carmen de Oliveira, foi a primeira brasileira a ganhar uma ação silvestre, né, o Hudson de Souza, campeão pan-americano, recordista pan-americano. Então ali na pista já acontecia algumas coisas e eu cresci dentro desse ambiente, mas eu nunca me destaquei, né, porque eu tenho um irmão mais velho, a gente sempre treinou lá, né, porque era o projeto do meu pai e a gente treinava. Então eu fiz de tudo, aí eu botava aquela macaquinho, é, sapatilha, não sei se você sabe, macaquinho é aquele uniforme bem coladinho, largava a saída de bloco, e aí, pai, sou bom, não sei se você é muito lento, salto de distância e tal, mas eu era apaixonado pelo futebol, né, meu irmão pela música e eu pelo futebol. Então muito cedo a gente, eu fui jogar futsal, terça e quinta, futebol de campo, quarta e sábado, e meu irmão foi fazer escola de música, então nenhum dos dois foram ligados ao atletismo não, e aí, crescer nesse ambiente, a gente sempre gostou de correr pra fazer atividade física, então eu joguei dos seis aos dezesseis anos, eu joguei futebol, minha paixão era futebol, minha vida era pro futebol, eu queria ser jogador profissional, e meu pai fazia muito assim, ó, pra você jogar bem você tem que ter preparo físico, então vamos treinar, então ele era meu preparador físico ali, pessoal, pra futebol. Então, um dia ele falou, Caio, eu te inscrevi numa prova de marcha atlética. Aí eu falei, pô, de onde é que você tinha que ter isso? Aí ele falou, ó, você tem um preparo físico muito bom, você nunca percebeu, mas você tem, e você sabe marchar, porque eu e meu irmão sempre brincavamos com a minha mãe quando ela tava lá, né, marchando, a gente passava do lado dela, ó, a gente sabe fazer esse rebolado aí, então eu falei, ó, vocês dois sabem fazer a técnica, se você pegar e se prepara o físico, mais a sua técnica, você vai se dar bem, cara, acredita. E eu falei, pô, mas será que no correndo é melhor? Ele falou, você vai largar na frente na marcha atlética, por saber já fazer a técnica da marcha. E aí a gente ia pro carro do meu pai, que escrevia a gente, a gente ia, só que a gente ia bem sempre. Aí um dia meu irmão falou, ó, pai, eu não quero fazer, vou focar nos estudos e tal, não me escrevem mais, aquela coisa. E eu, um dia ele sentou comigo, eu jogava na categoria de base do Brasiliense, né, no ano de 2007. Ô, louco! É, jogava na categoria de base. O Brasiliense tava bem naquela época, ele tinha acabado de descer da Série A, pra gente aqui em Brasília era bom, né. Então, assim, eu tava querendo um espaço no time, eu era lateral, só que eu tinha um preparador físico e o cara montou um treino pra mim e tal, e eu ficava contando pro meu pai. E ele falou, cara, você tá muito bem, você tá muito bem. E aí ele propôs, ó, vai ter um campeonato brasileiro de marcha atlética, bota esse preparo físico na marcha, só dá uma chance pra você, nunca mais eu te perturbo. E aí eu fui pra essa prova, era um campeonato sub-18, 10 quilômetros, e ele falou assim, se você fizer 54 minutos em 10 quilômetros na marcha atlética, eu te dou a chuteira mais cara que tiver no mercado. Combinado? Combinado. Então foi por um, foi por um interesse. Pô, aí é mancada demais. E eu meti em 54 minutos, e aí ele falou, pô, vou te dar a chuteira e tal. E aí aconteceu uma coisa incrível nesse dia, que eu tenho que contar. No outro dia tinha a competição do Sub-20. E ele chegou e me falou, ó, eu te inscrevi no Sub-20 também. Os cinco primeiros colocados vão representar o Brasil num campeonato pan-americano. Eu acho que você tem chance, não quer tentar não. Falei, pai, eu fiz 10 quilômetros hoje, cara, como é que eu vou fazer 10 quilômetros amanhã? E aí ele falou, tenta, pô, sai ali em sexto, se o quinto der mole, você pega ele e tal. Aí aconteceu o que me fez estar na marcha até hoje. Eu fui segundo colocado, fiz 50 minutos, melhorei 4 minutos de um dia pro outro. Ganhei de todos que tinham ganhado de mim no dia anterior, mais os da categoria mais velha. E aquele dia eu sentei e falei, cara, vou ser da seleção brasileira de marcha, e no futebol tô brigando pra ser reserva aqui no Brasiliense. Será que não tá na hora de eu dar uma chance pra mim? E foi aí que nasceu esse raio. E dessa vez seu pai não tinha nem prometido chuteira, né? No segundo dia. Foi só o primeiro dia. Foi o primeiro dia. Não, eu nunca ganhei a chuteira. Eu nunca ganhei a chuteira. Porque eu fui pra esse campeonato pan-americano, que era um ou dois meses depois, e fiz índice pro campeonato mundial. Então, pra resumir, em quatro meses eu era o melhor do Brasil, em seis meses eu era o décimo segundo mundo. E aí eu sei e falei, cara, eu vou ser machador. Pai, mãe, eu quero ser machador. Minha mãe era atleta ainda. Eu quero ser, eu vou ser o machador, tô abrindo mão do futebol, eu vou tentar ser o machador. É a escolha minha. Então foi aí que começou essa história. E eles dois viraram meu treinador até hoje, eles são. Só que eu posso só ter um treinador oficial, é minha mãe. Então eu sou treinado pelos meus pais. Foi assim que comecei. Por total influência deles, talvez eu, essa ascensão aí foi rápida. Por conta de já viver esse ambiente, essa experiência, já saber um pouco sobre essas coisas. E aí, em 2007, eu comecei a machar. Então foi assim que, foi por influência deles. E realmente, a marcha era um patinho feio do atletismo, entendeu? Invisível, cara. Ninguém via os resultados da minha mãe. Tanto que minha mãe fez índice olímpico pra Atlanta, 96, e a confederação mudou o critério. E ela não foi. Então era assim, se fosse uma velocista, não tinha mudado, né, eu acho. Então tinha essas coisas assim que a marcha teve que conquistar o espaço dela. E quando eu começo a entrar na marcha, eu venho pra brigar por esse espaço também. Não só por esses resultados individuais. E tanto que esse meu planejamento era popularizar a marcha atlética no atletismo. Não é pro mundo, porque dentro do atletismo ela não era popular. Então eu tinha que popularizar. E meu pai falava uma coisa que eu guardei muito bem, que era a ginástica e o vôlei sofrer o mesmo preconceito. O mesmo. O vôlei, né, era um esporte feminino e tal. Quando a geração de prata vem, todo mundo, o que é isso, cara? Aí vem a geração de olímpica, um. Quando você vai falar de olimpíada, não tem como você não falar de vôlei e da ginástica. Depois que a Dayana e o Diego fizeram, não tem como a gente não falar de esporte olímpico e falar desses dois esportes. E ele falou, Brasil, Caio, gosta de resultado. Se você quer popularizar a marcha, você vai ter que fazer resultado. E eu falei, pai, mas que tipo de resultado? Não, ser campeão brasileiro, sul-americano, não muda nada. É nos grandes eventos, jogos olímpicos, jogos pan-americanos, campeonatos mundiais. E foi aí que a gente foi tentando melhorar esses resultados pra tentar fazer a marcha aparecer, né? Caio, incrível, cara. Livre e espontânea pressão do seu pai, né? Nem pressionou nada, não, pra você ser machadão. É a história do olhar clínico, né, cara? De ver desde pequeno, na pista, né? Ele olhou pra você, ó, se eu preparo físico, ok. Mas tecnicamente você já tem essa, né? Já tem a técnica pra poder marchar e tudo. Que, aliás, cara, eu acho que é o ponto que mais chama a atenção da marcha. Todos os esportes têm sua peculiaridade técnica e tudo, mas a marcha, ele tem essa questão porque... E aí você pode explicar melhor pra gente. Durante as provas tem fiscais, né? Você pode tomar tantas penalidades por sair da técnica. Não tem um esquema desse aí. Porque é muito delicado, né? A gente, ah, o cara correu. É quase imperceptível, né? Pra quem é leigo como eu, perceber que o cara correu. Rola muito pau aí de arbitragem, cara, dessas coisas. E como é que funciona aí essa questão das penalidades da marcha? É, a marcha 10, ela tem duas regras. Que é... Não posso tirar os dois pés ao mesmo tempo do chão. Então, eu não tenho aquela fase aérea que a corrida tem, né? Então, quando um entra aqui, o outro pode sair. Né? Então, você dá o passo, o outro pode sair. Mas isso é olho nu que o árbitro tem que olhar. Então, claro, se você pega uma foto lá, aquelas máquinas que tiram 60 fotos por segundo, talvez você vai sair um pouquinho do chão, né? Então, não é o critério... Na verdade, o árbitro vai te dar uma foto se ele perceber que você tá flutuando mesmo ali, levando vantagem. Entendeu? Essa é a verdade. Se você tropeçar aí, tem que correr ali pra não cair, ele viu que você perdeu foi tempo. Então, não é assim. Então, é uma coisa mais sistemática. E a segunda é, quando a minha perna entrar, né? Tiver o primeiro contato com o solo, a minha perna tem que estar totalmente estendida. Tem que estar totalmente esticada. E como eu não dobro o joelho, o desvio vai pro quadril, não vai pro joelho, né? Igual na corrida. Por isso que parece que tá rebolando, né? Então, essa é a regra. E esse é o desafio da marcha, cara. Porque você tem que lidar com o adversário, você tem que lidar com você, você tem que lidar com a distância, que é 20 quilômetros, e mais um monte de gente julgando ali. E aí você pode tomar até duas faltas. Na terceira, você vai pra um pitch line, fica ali por dois minutos e volta. Se tomar a quarta, cartão vermelho, rolo. Então, a marcha atlética, ela não é brincadeira. Então, você não pode terminar... Eu tenho aquela cena icônica olímpica lá, da mulher na maratona chegando no estádio daquele jeito. Se é no marcha atlético, cartão vermelho, tchau. Azar o seu que você tá morrendo, né, filha? Manter a técnica aí... Tem que estar bem concentrado mesmo, tanto nisso que tudo que eu te falei e na parte técnica. Cara, é impossível a gente ver um marchador marchando e não pensar que ele deve morrer de dor pós-prova no quadril, no joelho, no... Conta aí, cara, como é que é... Não? Não. É posterior de coxa ou panturrilha, né? Depende. Cada um também vai ter a sua sobrecarga por conta da prova, mas não tem um problema no quadril, não. Raro você ver alguém com problema no quadril. Sério mesmo. Gente... Porque esse movimento, quanto mais você fizer por lado, mais você vai perder tempo, entendeu? Então é uma... Ela gasta mais energia por conta disso, por isso que a corrida é mais eficaz, porque você caminha rápido, você gasta energia, mas você não tem um impacto. Então pra lesão, é até uma coisa boa, entendeu? Pô, então já sei o que eu vou fazer quando parar de jogar, cara. Vou começar a marchar, porque... Marchar, marchar. Na verdade, no meu caso, os hábitos eu me puni, porque os meus dois joelhos não estendem mais total, né? Por causa de artrose no joelho. Então eu já seria penalizado na largada, né? Na largada, cara. Caio, você... Essa preparação final agora, me fala um pouquinho como é que vai ser isso aí lá em Vale do Nevado, você vai pra lá, e aí como é que funciona essa parte, você citou a hemoglobina, explica um pouquinho como é que funciona isso desse treino na altitude pra vocês, atletas, muitos atletas, principalmente do atletismo, fazem isso, né? De ir pra altitude, o porquê disso, explica um pouquinho. Primeiro, a ida pra Serra Nevada ou pra um centro de treinamento é ideal, porque aí você tá num local com estrutura, musculação de almoço, dormitório, de recovery, baldão de gelo, sauna, jacuzzi, e você tá ali comendo, treinando, dormindo, todo dia segunda-feira. Isso aí é o ideal, né? Pra você tá ali focado pra prova. Fazer isso em altitude é preciso pros atletas, claro que não são todos que acreditam ou gostam, né? É legal por conta, assim, as provas de longa distância, né? Provas de resistência, quanto mais hemoglobina você tem pra transportar o oxigênio, melhor. Então você sobe onde vai ter menos oxigênio e aí seu corpo vai ter que aprender a trabalhar aquilo, né, com menos oxigênio, resumindo assim, falando na boa, e aí quando aumenta essa hemoglobina por conta disso, quando você volta você tem mais hemoglobina e aí no nível do mar isso te ajuda, né? Então, é, é, a gente gosta de fazer isso, fazemos isso desde 2016, pra 2016, tem dado certo e a gente escolheu Serra Nevada por ter toda essa estrutura de tá numa altitude, é um centro de treinamento onde tem tudo isso aí. Então esse é o intuito da, da preparação pra, em altitude. Então, eu vivo a 1.200 metros, né, eu sou de Sobradinho aqui em Brasília, Brasília é 1.000 metros, né, e Sobradinho é uma serra e a gente vive a quase 1.200, né, mas a gente treina 1.200. Então aí eu vou pra altitude de 2.300, subo mais 1.000, né, então pra mim é muito bom, muito importante, eu sinto muita diferença. Então é por esses motivos que a gente gosta de, de fazer essa preparação final aí com foco, né, total pra, pra esses grandes eventos. É, agora esse finalzinho aí é lapidar, é só, né, o grosso, na verdade, de treino já foi, né, o que tinha que ter sido feito já foi, agora é lapidar pra chegar muito bem em Paris. Quando que é a prova? Qual a data, data da prova? 1º de agosto. 1º de agosto. 3 semanas e meia na altitude, né, então o treino ainda é pesado, né, é novo estímulo que agora você vai estar com menos oxigênio, trabalho técnico, né, é muito importante nesse período, tá afiado pra isso, então é, é, é bem legal. Caio, e uma curiosidade que eu tenho, como é que funciona a classificação pra marcha atlética nos Jogos Olímpicos? É, pro ranking, você falou que são 48 atletas participantes, como é que funciona isso? É, no atletismo, né, é o World Athletics que determina. Então ela tem uma marca determinada pra cada prova, né, um índice, né, que a gente chama, que é exigido, que é bem forte. Então na marcha atlética, só 48, os 48 melhores que fizerem esse índice vão pros Jogos Olímpicos, mas é muito difícil os 48 fazerem, ela faz de propósito, né, a ideia é ficar metade e metade, mas hoje tem, por exemplo, 30 atletas com índice, os outros 18 estão indo pela cota de pontos. Como é que é essa cota de pontos? Cada prova que você faz gera pontos. Então pega as suas três melhores provas, somam, e aí gerou esses pontos. Se você ficar entre os 48, você vai pros Jogos Olímpicos. Então quando você faz o índice, você já gera o pontos que te coloca. Então são essas duas maneiras de você ir. Hoje eu tô indo pelo índice. O segundo brasileiro, por exemplo, que é o Matheus, lá de Santa Catarina, ele conseguiu fazer os pontos e tá bem ranqueado, né, pra ir pros Jogos Olímpicos. Muito difícil ele sair. Então são essas duas maneiras de estar nos Jogos Olímpicos. Não é fácil. As outras edições dos Jogos, você se classificou por índice ou foi pelo ranking? Todas foram pro índice. Em 2012, só por índice. E era feito pela nossa confederação. 2016 foi já pela World Athletics, mas também índice, e não tinha esse ranking. Então 2020, Tóquio, e 2024, Paris, tem esse ranking. Mas ambos eu fui pro índice. Todas as minhas quatro Olimpíadas eu fiz o índice. Entendi. Caio, cara, eu vou te falar, eu tô muito ansioso com os Jogos Olímpicos, não só pela sua participação agora te conhecendo aqui, né, apesar de ser remotamente, mas trocando essa ideia com você, eu tô muito ansioso pros Jogos Olímpicos. Não só por você, mas pelos outros esportes, né, eu adoro os Jogos Olímpicos, eu me divirto, eu torço, eu tive o privilégio de estar em um participando como atleta e estar em outro comentando. Eu comentei os Jogos Olímpicos de Tóquio na Globo. E, cara, como é que você tá controlando essa sua ansiedade, né, nesse momento final? Acho que você é um atleta extremamente experiente, apesar da sua pouca idade, no meu ponto de vista, 33 anos, hoje é garoto. Como é que tá a sua ansiedade, apesar de ser o seu quarto Jogos Olímpicos, né? Acho que você já sabe os caminhos, sabe tudo que vai encontrar em vila, todas aquelas armadilhas possíveis de Jogos Olímpicos que os atletas podem cair, você já domina com maestria, porque é a sua quarta edição. Como é que você tá controlando a sua ansiedade? É, a Olimpíada, ela é diferente de tudo, cara. De todo torneio que você vai participar, a Olimpíada, ela é diferente. E eu acredito que cada sua Olimpíada vai te trazendo desafios diferentes também, né, porque a gente não chega igual em todas as Olimpíadas. Talvez o Michael Phelps conseguia bater no peito e falar, vou ganhar uma medalha, e aí ganhou 28, 29. Mas a gente tenta aprender por conta disso, porque, poxa, se você me perguntar alguma coisa da minha primeira Olimpíada, eu vou experimentar sentimentos novos daquele dia, tão forte que os Jogos Olímpicos é, né? E a mídia trata diferente, a família trata diferente, a cidade trata diferente. Então, essas são as dificuldades que você tem que aprender, e é com esse trabalho que eu venho fazendo, né, porque eu já aprendi um pouco disso em outros Olimpíadas, que tem uma expectativa muito alta, né, das pessoas. Aí você tem que tomar cuidado, porque vira um entretenimento, né, de muita reportagem, convocação, uniforme, vila, quando você vê o dia da sua prova, e aí já era. Aí você tem que aprender a descarregar essas emoções em cada etapa dessa, né, é importante. Então, o Caio que vai pra Paris é, assim, o Caio das outras três Olimpíadas, né, tem aquela ousadia que eu tive no Rio, né, porque eu era o vigésimo do ranking do Rio de Janeiro. Então, ninguém, você não ia ver nenhuma estatística aí com chance de medalha, alguém botar ele brigando por medalha, né, e eu fui quarto. Então, aquela ousadinha de acreditar, de ir pra cima, de que a gente é ser humano também, que a gente treina, que a gente é talentoso. E com a experiência que eu fui pra Tóquio, né, uma prova muito difícil, com calor, né, crescimento, trabalho, resiliência naquele momento difícil que a gente tava vivendo. Então, usar isso, e o primeiro amor da primeira Olimpíada, daquela emoção de poder falar, caramba, eu sou um atleta olímpico. Então, é com esse sentimento que eu quero ir pra Paris, sem cobrança nenhuma. Eu sou um cara muito competitivo, eu tento dar, né, entregar o meu melhor, e é com esse sentimento. Poder passar aquela linha de chegada, independente da colocação, olhar pra trás e falar, cara, eu entreguei tudo que eu podia. Eu renunciei isso, aquilo, eu treinei, fiz tantos quilômetros, eu cheguei no meu auge, fiz tudo que eu podia. Se for o suficiente, amém, né, mas é com esse sentimento que eu quero estar na Olimpíada tranquilo, né, de que eu consegui fazer o que eu podia fazer, e entregar o meu melhor naquele dia também. E assim será, cara, porque tenho certeza, né, que acompanha aí seu trabalho, sabe que você tá lutando, duro, batendo na trave, conquistando medalhas em mundiais, você deixou de ser o vigésimo do ranking pra ser um cara que todo mundo olha, né, essa responsabilidade, ela não pode pesar em você. Você tem que continuar sendo esse cara leve. Enquanto tiver aquele friozinho na barriga, né, aquela chama do atleta competitivo, da ansiedade e tudo, que seja controlável, que não te domine, isso vai te levar cada vez mais longe, cara. E eu tenho certeza que a medalha olímpica vem, e eu vou te pedir um favor. Porque, com certeza, você vai passar por São Paulo em algum momento com a sua medalha, a hora que você conquistar ali. Aí eu quero você aqui no estúdio, trazendo a sua medalha aqui pra gente ver, pra gente trocar uma ideia de novo, pra você contar como foi a experiência olímpica. Tá bom? Caio, obrigado pelo seu tempo, cara. Acho que falar com atletas como você, com o nome que você tem, com o peso que você carrega do esporte nacional, é incrível. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. A gente sabe que é finalzinho de preparação olímpica, todo mundo muito focado. E desejar, em nome meu, do Podesport, toda a equipe aqui do estúdio, muito sucesso pra você. Que a medalha venha, e que as suas próximas conquistas pós-Jogos Olímpicos também sejam imensas, cara. Espero que você tenha curtido esse papo aqui com a gente. Foi um prazer. Como eu disse no início, obrigado pela oportunidade. Falar da Marcha Atlética é uma oportunidade grande da gente popularizar esse esporte, vocês dando esse espaço, da gente contar um pouco da nossa história, dessa preparação. E que Deus abençoe esses Jogos Olímpicos. Conto com mesmo, com a torcida de vocês. Obrigado pelo carinho. Dá um abraço aí pra toda a sua equipe. Pode deixar aqui, assim que eu puder. É porque realmente a gente está nessa reta final, mas se eu conseguir estar com a medalha ou não, se a esporta estiver aberta, vai ser pra mim, será um prazer estar aí com vocês falando. Então, mais uma vez, parabéns pelo programa. Sei que como atleta, não deve ter sido fácil, você jogando, tendo uma segunda opção aí, isso é muito legal. e um bom comunicador. Então, eu sou o esporte que cresce. Então, muito obrigado e sucesso pra você e pro seu programa de vocês. Obrigado demais, Caio. Estamos na torcida muito por você, tá bom? Espero você aqui, com certeza, presencialmente. Valeu? Valeu. Valeu, galera. E pra você que gostou desse episódio, não esquece de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Vou deixar aqui as redes sociais do Caio aqui embaixo também, pra você seguir ele, acompanhar ele. Principalmente nessa retinha final aí, de preparação pros Jogos Olímpicos e durante os Jogos Olímpicos, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse papo. Um abraço, até a próxima. Fui!